Ser rico passou a ser crime no Brasil. Então eu estudei com um desgraçado, ralei, me empenhei para ser pobre. Eu quero ser rico. E a minha política para os pobres... Não faça pergunta idiota, por favor. Não faça pergunta idiota. Não, não, pergunta idiota. Se eu sou contra a pobre, pergunta idiota. Pergunta idiota. Eu quero que o pobre seja rico. Minhas contas de multiplicação na política é somar e multiplicar. Não é dividir e subtrair como o Lula faz. Agora o senhor criticou a intolerância. Não é intolerante o senhor não responder a pergunta... Pode fazer a pergunta idiota, mesmo que eu pergunte para mim. Você é contra a mulher? Não, não, ele fala que eu sou contra a pobre. Por que eu sou contra a pobre? Por que eu sou contra a pobre? A minha mãe teve sete filhos. Meu pai dentista prático, todos pobres. Todos pobres. Eu entro aqui na linha dele. Não sei o que eu te atender, me desculpa aqui. Eu quero que o pobre seja rico.